Agora indo para a cidade de Arcos, um depósito de materiais recicláveis em Arcos pegou fogo na noite desta última terça-feira. De acordo com o responsável pelo local, o prejuízo aproximado foi de 12 mil reais. O corpo de bombeiros foi chamado e utilizou cerca de 9 mil litros de água no combate ao fogo. Ainda conforme os bombeiros, no depósito havia latinhas de alumínio, garrafas PET e embalagens de papelão compactadas. As embalagens de papelão, equipamentos de processamento e um caminhão foram atingidos pelas chamas. Durante o trabalho de rescaldo, os bombeiros precisaram utilizar também duas retroescavadeiras da Prefeitura de Arcos e dois caminhões-pipas de empresas terceirizadas. A causa do incêndio ainda não foi informada e, por sorte, ninguém ficou ferido.